Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pensou as mãos, eu não aperto a mão, ouvi meu som, já que é sacudido, faz a mesma hora né Se tu quer viver na glória véi, hoje eu só conto vitória e nem perco seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir First Blood Ouvi meu som, já que é sacudido, faz a mesma hora né Se tu quer viver na glória véi, hoje eu só conto vitória e nem perco seu tempo pra desafiar Nossa, é muito bom, seu lindo Então vamos dar um tiro A melhor maneira de eu conseguir Pensou as mãos, eu não aperto a mão, ouvi meu som, já que é sacudido A melhor maneira de eu conseguir